Na NetWil, vocês tiveram problemas com bugs no iPhone 14? Até agora no 14 Pro só um bug que me irrita e tá acontecendo com... Qual? Não vou dizer como... Acontece uma vez por dia. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e aí eu não consigo... Eu não consigo puxar de baixo pra cima e fechar o aplicativo que tá. Até eu travar, até ele destravar. Aconteceu comigo uma vez. É, isso já aconteceu algumas vezes. E aí... É meio sacau e se você ficar apertando não vai. Aconteceu comigo que eu não tô muito entendendo. É... O meu brilho nunca tá no automático. Ele sempre tá desligado. Isso aí pra eu deixar o brilho sempre igual. Mas o meu tá no automático. Mesmo a chavinha estando desligada. Eu pego e ele tá aí. Ele tá super escuro. Aí eu tenho que ir lá e aumentar. Aí de repente eu pego e ele tá clarão. É, isso acontece com o conteúdo HDR. Ele é meio rebelde o conteúdo HDR. Ele sempre fica mais claro. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Essa história do brilho de chegar a 2.000 nits. Não consegui. Eu tentei. Então, o meu hoje tava tão claro que eu falei. É porque tava num dia... Só... Pode ser um problema da minha unidade. Eu tirei... Cara, ele tava assim, ó. Eu até assustei. Falei, caramba. Tá muito, muito forte. Eu não consegui replicar. Eu filmei o 13 Pro do lado do 14 Pro. Tô começando a achar que pode ser defeito no meu. Inclusive, quero testar com o seu depois. Eu coloco o... Eu coloco o 13 do lado do 14. E, meu... O brilho não tá forte. O conteúdo HDR fica um pouquinho mais forte. Mas não chega em 2.000 que deveria ser o negócio. Até fiquei curioso com você falando isso. Depois eu quero ver aqui. Não, e foi... Eu lembro que eu falei que isso aconteceu uma vez lá em Londres. Aconteceu hoje comigo. É. Duas vezes aconteceu. Deu assustar. Deu estar na rua e falar... Nossa... Que... Tipo assim... Deu não esperar isso. É. Porque ele tá no automático. E aí ele... Mas ele não tá no automático. Isso que eu não consigo entender. Você viu lá na acessibilidade, aquele toggle maldito? Fica em acessibilidade. Não. O meu tá no brilho. Eu só vou no automático. Então, peraí. Vamos lá. O brilho automático é em acessibilidade. Não, mas eu vou no... Aqui, ó. Tela e brilho. Não é aí. É em acessibilidade. É. Não é isso. Tá desligado. Isso daí é outra coisa. Isso aí é pra você trocar o modo escuro pro modo... Pra ele ficar alternando. Então é isso, meu amigo. Então é isso. Então, talvez... Acessibilidade. Ah, então peraí. Então, talvez aquele brilho mais forte só funcione quando ele tá com o automático ligado. Pode ser. E aí eu não percebi isso porque eu uso ele manual. Dita aí brilho automático na busca. É o melhor jeito. Eu tô... Vocês não vão... Vocês não reparam não, mas eu tô tirando uns nó aqui hoje. É, eu tô percebendo. Essa viagem me maltratou. Brilho automático. Vamos lá. Brilho automático. É que você consegue. A acessibilidade, não sei o que lá. Lá embaixo. Ó. Tá ativado. A desativação do brilho automático pode afetar a vida útil da bateria. Ah, é isso. Também não tá com problema, não. É o sistema que mudou mesmo e eu não sabia. Só desativar isso daí. Mas aí provavelmente você não vai ter mais essa experiência de ver ele num clarão, num talo. Então, ó. Bom que a minha análise não foi pro ar ainda. Eu posso pensar, posso revisar isso.